Estou dialogando com vocês e com todo o povo da Paraíba, muito satisfeito, muito alegre e quero aqui de público agradecer ao governador Ricardo pela sua sensibilidade, pela sua preocupação em dar essa oportunidade que nós tenhamos uma Assembleia melhor, com mais qualidade e que tenha realmente condições de trabalho melhores, não só para os funcionários, como para os deputados, como também para a própria imprensa e também para o povo paraibano que vai com frequência na Assembleia. Todos nós teremos um equipamento melhor, uma ferramenta melhor para fazer o nosso trabalho e estamos aqui muito agradecidos por esse gesto do governador Ricardo e um gesto de respeito à Assembleia, um gesto de respeito ao povo da Paraíba. O termo será assinado em instantes, a previsão vai já passar a funcionar ainda no atual semestre? A partir da sessão nós temos as condições legais de colocar o edital para reforma na praça, então a partir da licitação concluída nós vamos estabelecer um prazo, dizer um prazo de forma pública quando será concluída a reforma da nova sede da Assembleia da Paraíba lá na Epitácio Pessoa. A antiga sede vai funcionar o que? A antiga sede já pertence ao governo do estado, a sede antigamente funcionava lá a União e foi cedida para funcionar a Assembleia, mas é um prédio que já pertence ao governo do estado e deve ser utilizado para abrigar alguma secretaria, a secretaria que tem mais fluxo de gente, de povo, porque a gente tem que trazer para cá a secretaria que tenha muito fluxo de pessoas para movimentar o comércio local que funcionava ao redor da Assembleia. E a reforma vai ser feita com recursos próprios ou o governo deve dar alguma contrapalha? Nós temos 17 milhões já aplicados no Banco do Brasil para essa finalidade, que esse recurso só pode ser gasto para a construção ou reforma da nova sede, então esse dinheiro está aplicado no Banco do Brasil e vai ser gasto esse dinheiro e vamos ver se esse dinheiro é suficiente ou não, mas o que nós temos é 17 milhões que está aplicado no Banco do Brasil. Presidente, vem em um bom momento essa sede? Com toda certeza, eu acho que o momento de vencer dificuldades, vencer crises é trabalhar. A hora que a Assembleia abre essa frente de trabalho, vai empregar paraibanos, vai movimentar o comércio e vamos dar a nossa contribuição para vencer a crise que passa para a Paraíba e o Brasil. A partir da ordem de serviço e olhando o contrato, nós vamos dizer até qual é o prazo que o contrato rege para que a gente possa informar os paraibanos quando estaremos na nova sede da Assembleia. Temos um dia hoje com a sessão bem movimentada na casa. Isso é tudo, nós vamos dizer, lá são nove pavimentos, são 12.500 metros quadrados, irá funcionar todos os serviços que hoje prestam a Assembleia Legislativa ao povo paraibano.